Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos para a nossa próxima aula, aula de número 100, dia 22 de junho, uma terça-feira. A nossa área de linguagens, o termo é jornal e os diferentes gêneros que o compõem. O nosso calendário, você já sabe, junho, ano de 2021 e a data dia 22. O jornal. A gente está trabalhando com jornal e você nunca parou para pensar quem inventou o jornal? Pois é, a Pró fez um resuminho para você entender mais ou menos como é que hoje nós conseguimos acessar a leitura em um jornal. A história do jornal, da pedra à rede. Isso mesmo, da pedra. Criado pelo imperador Júlio César, o primeiro jornal era chamado de Acta Diurna e era escrito em pedras brancas. Em 1447, Gutenberg inventou a prensa. Isso, a prensa. E inaugurou a era do jornal moderno. A prensa é onde tem as letras, passa tinta e gruda no papel. E aí, saiu daquele modelo primeiro no qual Júlio César tinha feito e passou a circular as informações em papel. Na década de 20, o rádio passou a noticiar, obrigando os jornais a renovarem os formatos e os conteúdos. Depois, veio a televisão e parecia acabar com a soberania do jornal. E entre 1940 e 1990, a circulação de jornais diminuiu bastante. Com a internet, também gera novos desafios pela difusão instantânea da informação. Ou seja, da época de Júlio César, onde o jornal era feito todos os dias em pedras, para hoje, muita coisa aconteceu e o jornal evoluiu. Como nós já vimos, os textos jornalísticos, eles podem ser opinativos e noticiosos. Os opinativos, eles expressam a opinião de quem escreveu. E os noticiosos são sobre as notícias e reportagens. Os textos noticiosos. O jornal, esse aqui que a Pró trouxe, olha só. Isso aqui não é um texto. Isso é um suporte. Esse é o meio de comunicação escrito que nós utilizamos para ficar informado. Esse jornal que você pega aqui, que você está vendo a Pró na mão, ele não é um texto. Esse jornal é um meio de comunicação recheado de textos jornalísticos e não jornalísticos. Os textos jornalísticos que estão dentro do jornal ou de uma revista são a reportagem, a notícia e a entrevista. A reportagem, ela consiste em adquirir as informações sobre um determinado assunto ou acontecimento e vai transformá-las num noticiário. Existe o repórter que ele vai às ruas, ele vai procurar onde está a informação e ele vai construir um texto que vai ser escrito e enviado para o jornal, ou para a TV, ou para a rádio. A notícia. A notícia, ela está presente em nosso dia a dia e principalmente ela é encontrada nos meios de comunicação, seja escrito como o jornal ou audiovisual, como a TV, ou rádio e as plataformas digitais. A entrevista, ela é uma conversa onde o entrevistador vai fazer perguntas para obter informações necessárias que confirmem e que validem um relato, um estudo, algo que esteja acontecendo. A entrevista, ela ajuda a formar a nossa opinião acerca de um determinado acontecimento ou um fato. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e nós, durante o ano de 2020, até hoje onde nós estamos, todos os dias temos visto as notícias, onde as reportagens e as entrevistas acerca de coronavírus, cura, vacina, tem sido muito frequente. E nós vemos as diferenças em todos eles. Você agora entendeu que os textos jornalísticos são diferentes um do outro, mas eles servem para passar uma informação para vocês? Justamente. Agora você já sabe. A entrevista, a reportagem e a notícia são textos jornalísticos que validam a informação e que passam para nós, uma forma de nós, desenvolver a opinião sobre aquele assunto. Dentro do jornal, nós temos os textos não jornalísticos. A próxima forma de imagem vai ser aqui. O horóscopo, palavras cruzadas, os classificados, previsão de tempo e uma agenda cultural. Música, artes, dança, fotografia. Como a Pró falou para você, esse material aqui, isso, não é um texto. É um meio de comunicação. O jornal é um meio de comunicação acessível a todas as pessoas. E ele é muito utilizado. Até hoje, existem pessoas que fazem questão de comprar um jornal, sentar para ler página por página, cuidadosamente, prestando atenção em tudo o que os jornalistas e os repórteres divulgaram através desse meio de comunicação. Então, os textos não jornalísticos, eles são atrativos, são entretenimentos, fazem a gente entender o que está acontecendo na nossa cidade, de cultura, de arte. A gente pode ter a coluna social, onde nós ficamos sabendo sobre o que acontece na alta roda da sociedade. Nos classificados, você tem a oportunidade de compra, venda e troca de bens e serviços e ainda conta com, deixa eu me ver, o primeiro emprego. As pessoas procuram um emprego na folha de classificados até hoje. As palavras cruzadas, elas servem de divertimento para as pessoas que têm o hábito da leitura. As palavras cruzadas ficam no cantinho muito bom, dá para a gente escrever e tem um espaço onde nós podemos fazer a leitura e as anotações. O horóscopo é para quem gosta de saber a previsão dos seus signos. E o que é que acontece? A previsão dos signos fala dos dias da semana, o que vai acontecer naquele período. As pessoas têm esse hábito de leitura. Então, o jornal não é somente para passar informação. É para entreter, divertir, é para orientar em relação ao tempo. Por isso que a previsão do tempo também é presente nesse meio de comunicação. orientando o leitor como será o clima e o tempo no dia e nas próximas horas. O jornal, como nós acabamos de falar, e às vezes você confunde. Quando a gente fala, ah, eu vou ler o jornal. Você vai fazer a leitura num jornal. Mas o que é que você vai ler no jornal? Aqui, nós temos o jornal com as suas reportagens, com as suas notícias, o título, o corpo do texto. E as pessoas podem fazer a leitura de coisas sérias, de coisas importantes, de coisas que são da atualidade. Mas também tem as colunas onde fala sobre moda, sobre o estilo de vida. Um jeito de fazer coisas diferentes, como a parte de artesanato, a parte de culinária. Isso depende muito da estrutura do jornal que você adquiriu. Existem jornais que são completos. Tem o caderno esportivo, onde aborda tudo dos esportes. Desde o futebol da cidade até o futebol internacional. Tem a agenda dos jogos, o placar dos jogos. E ainda o resultado de bolões que são feitos pela internet. Bem, como a Pró está falando, no meio de comunicação jornal, tem os textos jornalísticos opinativos. A charge, o cartum e a tirinha, eles são muito apreciados por todos. Por quê? Porque eles são atrativos. Eles são uma forma de fazer uma denúncia, uma crítica, uma constatação. Passar uma informação de um jeito ilustrado e bem-humorado. Eu sou fã das tirinhas da Mafalda. Então, nós podemos ver todos esses elementos dentro do meio de comunicação escrito, chamado jornal. A charge tem um discurso humorístico e constrói seus significados com a linguagem verbal e não verbal. Ou seja, nas charges nós precisamos prestar bastante atenção nas imagens. Porque as imagens, elas passam a informação que está ali escondidinha. A tirinha, como você já conhece, revista da Turma da Mônica, revista de heróis. Elas passam a informação através dos seus quadrinhos. Geralmente, no jornal, as tirinhas vêm em números de três ou quatro quadrinhos. Nunca mais do que isso. Vem uma crítica de valores sociais e servem para entender a gente. Principalmente quem tem criança em casa. Quem tem o hábito de leitura, os filhos imitam os adultos. As crianças imitam os adultos. Então, eles também querem ler. E tem notícias no jornal que são muito longas para as crianças lerem e entenderem. Então, elas ficam com a parte das histórias. E o cartunista é um gênero jornalístico considerado opinativo e de análise crítica. Ele vai olhar uma informação daquela semana. E o cartunista, quem é quem faz o desenho, ele vai fazer uma crítica positiva ou negativa com relação àquele tema. Ele vai colocar a sua opinião através dos desenhos na plataforma que nós chamamos de jornal. A estrutura de um jornal. A própria assistência modelo aqui, você pode ver no slide. O jornal, ele é organizado dessa forma. Temos cabeçalho, manchete, chamada, a fotografia ou a imagem gráfica bem grande e nítida para chamar a nossa atenção. Temos a referência ou a legenda ou crédito de quem tirou a foto do fotógrafo. Temos as notícias extras e temos o rodapém. Agora nós vamos entender esses pedacinhos. Bom, o cabeçalho é o mais importante, assim, para você identificar o que você está comprando, adquirindo. Vem o nome do jornal, data, local, o editorial, vem a edição, o ano, o número e o editor-chefe. Todas as informações do jornal impresso estão contidas no cabeçalho. A manchete. A manchete é a notícia principal do jornal. Ela é o motivo do jornal sair naquela manhã. Então, ela é aquela que chama mais a atenção. Por isso, ela está na primeira página. A chamada. A chamada vem logo abaixo da manchete com um resumo da reportagem do acontecimento. O que acontece? Não vai falar tudo sobre a manchete. Vai falar de forma breve algo sobre a matéria que está, o texto jornalístico que está dentro do jornal, para que o leitor sinta mais vontade de saber o que está acontecendo. A fotografia, a imagem gráfica, ela é um elemento ilustrativo. Ela combina com a manchete e com a chamada. Nesse jornalista pró-forço como modelo tem ondas de possíveis tsunamis que são observadas na costa do Rio Grande do Norte. A foto que tem ali é a foto do mar formando ondas. A foto tem tudo a ver com o que a manchete diz. Nunca vai ser diferente. As coisas têm que andar assim, ordenadas. Bem de acordo umas com as outras. A referência é o nome que está embaixo da imagem. A pessoa que fez aquela foto, que conseguiu aquela imagem, ela recebe o crédito na hora da divulgação da informação. As notícias extras são manchetes relevantes. Menos importantes do que a de destaque. Mas elas são importantes, por isso que estão ali, na capa da frente. Bem na frente, abaixo da mensagem principal, para que o leitor possa identificá-la nas páginas seguintes. Pode ser que ela venha falar de economia, de política, de religião. Essas reportagens, essas notícias extras, elas são colocadas em ordem de importância social ou de importância do tempo. Como nós estamos vivendo a época de pandemia, geralmente a primeira capa, a primeira reportagem, vem sobre a vacinação, sobre um avanço da medicina. Logo abaixo, vem coisas que estão relacionadas a esse mesmo tema. E o rodapé é a legenda da foto usada. Tudo o que você precisa saber está bem ali. Onde, como, quando e por quê. Todas essas coisas vão estar dentro dos textos. Essa é a estrutura do texto. Nós agora vimos a estrutura do jornal escrito. Tudo o que tem pra gente saber do jornal está na primeira capa. Como ele é dividido e os seus setores, todos assim. Cabeçalho, a manchete, a chamada, uma imagem ou uma fotografia, a referência, as notícias extras e o rodapé. O jornal, ele é distribuído como, Pró? Bom, da gráfica ao leitor. Como o jornal é distribuído? É simples. Ele é feito na empresa, lá no jornal, na empresa, onde faz a gráfica, onde tem todo aquele maquinário. Onde imprime as folhas, onde corta, onde dobra, onde embala. E ela é distribuída pela transportadora. O jornal, a instituição jornal, tem uma transportadora que carrega os jornais até os centros de distribuição. Dali, eles vão ser enviados para as bancas de revista, para os pontos conveniados. Às vezes você entra em uma farmácia, no supermercado, numa loja de conveniência, num posto de gasolina. E o que que tem lá? Tem os jornais distribuídos para serem adquiridos. Ou você também pode encontrar o jornal pelas ruas da cidade. Principalmente nos semáforos de muito movimento. Porque os jornaleiros de rua estão vendendo jornal. Aqui você vê as bancas diferentes em um jornaleiro, desses que vendem um jornal na rua. Jornal impresso reduzido. Sim. Antigamente, quando a truera pequenininha, o jornal era maior do que isso. Além de ser em tamanho, era em quantidade de coisas. Só que com o avanço tecnológico, a necessidade de cuidar do meio ambiente é muito grande. Os efeitos no meio ambiente são um motivo da redução dos jornais impressos em todo o planeta. Não é só aqui. Por conta dos problemas ambientais, como o desmatamento e o lixo, o jornal foi obrigado a reduzir o seu formato e a quantidade de páginas impressas. O jornal, tanto ele era maior, quanto ele tinha mais páginas. E hoje, ele está bem reduzido. Então, Pró, eu já li o que eu vou fazer com o jornal agora. O que acontece com o jornal após o seu livro? A forma correta de agir é fazer a reciclagem. Porque, como você já sabe e aprendeu nas outras aulas, o papel, ele é 100% reciclável. Você pode separar, enviar para os centros de reciclagem, ou você pode também transformá-lo em artesanato. O que a Pró trouxe para você nessa aula de mais importante é para que você entenda a diferença que o jornal, esse que a Pró tem aqui em mãos, ele não é um texto. Ele é um meio de comunicação de massa. Todo mundo tem acesso a jornal. Por isso que ele é impresso e distribuído em grande quantidade. É para ser distribuído para a população. É um meio de comunicação comum. Popular. Quando nós falamos de texto jornalístico, são os textos que estão aqui. E como você pode ver nessa aula, neste meio de comunicação chamado jornal, nós encontramos textos jornalísticos e textos não jornalísticos. Nós encontramos agendas culturais, horóficos, revisão do tempo, nós encontramos tirinhas, cartuns, palavras cruzadas, caderno de esporte, o classificados. E ainda contamos também com os anúncios, as propagandas das empresas que querem ser conhecidas pelas pessoas que costumam ler as notícias em um jornal escrito. Então, quando nós acabamos a leitura, o jornal pode ser jogado no lixo? Pode sim. Mas, por ser um material reciclado, o correto é você descartá-lo da forma adequada ou utilizá-lo em um artesanato. A próxima modelo aqui, um vídeo para você ver como pode ser utilizado o jornal, se você não quiser mandá-lo para um centro de reciclagem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana, para quem não me conhece, do Ateliê Adriana Feito à Mão. Sou artesã, criadora de peças inovadoras e de peças que eu vejo e gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é o artesanato com reciclagem. Então, vamos hoje fazer um descanso de panela utilizando material reciclado, que é revista ou jornal, que vocês têm aí na casa de vocês. Certo? Ó, revistas ou jornais que vocês têm para fazer esse descanso de panela. Para fazer esse descanso de panela, nós vamos precisar de um palito de churrasco, cola branca, que eu coloquei aqui na bandejinha, revista ou jornal, certo? Um pincel, desse, pode ser desse velhinho mesmo de capa amarelo, e tinta. Aí, a tinta, você escolhe a tinta que você desejar. Pode ser dessa PVA, pode ser tinta da casa de pintar parede, pode ser verniz, a tinta vocês vão escolher. Então, para iniciarmos nosso trabalho, nós vamos pegar, ó, um palito. No canal já tem ensinando a fazer canudinho de conjornal, mas vou estar passando para vocês. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição desse vídeo, para vocês estarem visualizando, ok? Bem, nós vamos pegar o palito de churrasco e com a pontinha assim, ó, da revista. Reparem que a revista, ela vem assim, ó, que essa dá grande. Retirei, vou usar só uma para fazer o canudinho. Aí, a gente vem aqui, faz isso aqui, ó, e começa a enrolar dessa forma. Repare que uma mão eu segura o papel e a outra eu já vou segurando e enrolando o próprio palito, que é ela que vai dar a forma do canudinho, certo? Ó. Tá vendo? Retiro. E vai ficar, sempre vai ficar uma pontinha. Um lado do canudinho vai ficar maior e o outro lado do canudinho vai ficar menor. Sempre. Aí, vem aqui, ó, a gente passa, enrola, passa um pouquinho de cola com a pontinha do dedo mesmo, enrola. E vai ficar assim. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um monte de canudinhos, certo? E vamos iniciar o nosso descanso de panela enrolando dessa forma. A gente pega aqui, a gente utiliza o próprio palito de churrasco. Aí, a gente coloca aqui, ó, pressiona e vai enrolando. Desta forma. Aqui, pra ficar apertadinho, miolinho, dessa forma aqui, ó. E vai enrolando. Achatando, pra ficar melhor, imagina. Com acabamento melhor, né? E vai enrolando dessa forma, certo? Todo o canudinho, ó. Vai ficando assim. Aí, aqui já tem um passo mais adiantado, certo? Eu quero mostrar pra vocês. Ó. Aqui já tem um passo bem mais adiantado. Aí, eu fui enrolando, fui enrolando. Aí, a gente vai sempre assim, ó. Achatando o canudinho, ó. E enrolando ele, certo? Aí, nós vamos fazer do tamanho que nós quisermos o nosso descanso de panela. Porque tem panelas grandes, panelas pequenas. Certo? Ó. Dessa forma aqui. Aí, a gente vem... A gente tem que ir apertando, ó. Certo? A gente vai apertando bem. E passando um pouquinho de cola. Com a ponta do dedo, a gente vai trabalhando desta forma. Quando a gente chega aqui, ó. Eu disse que sempre o palito tem que ficar um lado maior e um lado menorzinho. Aí, a gente vem com a cola aqui, com a ponta do dedo mesmo. A gente passa um pouquinho. Um lado maior, a gente posiciona aqui dentro. Encaixa. E continua enrolando, dessa forma. Aí, de vez em quando, a gente vem com a cola. Passa um pouquinho aqui, que é pra aderir. Não tenha medo de sujar as mãos. Certo? E vai ficando assim. Ó. Repara que a gente chegou aqui no final. Aí, a gente vem. Passa a cola. Esse aqui é só pra demonstrar a vocês. Mas, vocês vão aumentando se vocês quiserem. E a gente sempre... Eu costumo colocar um prendedor pra segurar. Aí, pronto. A gente vai aumentando do tamanho que a gente quiser o nosso descanso de panela. E ele vai ficando assim. Certo? Aí, vocês vêm com o pincel e com a cola branca. Vão passar em tudo aqui, ó. Tanto de um lado como do outro. A cola branca. Certo? Vão esperar secar. E depois, passam a tinta. Agora, a tinta que vocês escolherem. Pode ser até o verniz. Vocês podem até estar envernizando essa peça. Certo? Ó. Pode retirar, tia. Já aderiu. Ele é uma folha de papel reciclado. Hoje em dia, o papel do jornal, ele não é mais como do papel ofício. Que é 100% novinho. Eles usam também o papel de imprensa. Que ele já é misto. Ele é papel reciclado. Então, você pode estar fazendo o descarte, como a própria falou, seletivo. Ou você pode estar fazendo uma obra de arte. Mas o mais importante dessa aula, não foi o vídeo ensinando a fazer um artesanato, um descanso de panela com jornal velho. É que você tenha entendido que quando você vê agora este meio de comunicação, você entenda que ele é apenas um meio por onde as informações percorram na cidade. Então, até a nossa próxima aula. Em caso de dúvida, vocês voltem a assistir a aula de novo, tá bom? Obrigado.